Nós estamos trabalhando no sentido de compatibilizar a proposta da comissão com a proposta do governo. O governo pediu tempo para estudar os impactos, estudar algumas sistemáticas que precisam ser operacionalizadas. Eu acho que é importante que haja essa concordância no sentido de construir essa ação colaborativa. O ministro do trabalho já declarou que não concorda em reduzir a multa de 40% do FGTS para 10% ou 5% como o senhor havia apresentado. Essa é a opinião do ministro do trabalho. O governo ainda está discutindo essa questão como posição de governo. Nós vamos compatibilizar no que for possível com o governo as nossas proposições, mas é claro que a comissão terá autonomia para, em tese, em alguns pontos divergir. Nós temos essa questão da multa do FGTS de 40% como um dos pontos que precisam ser equacionados. Nós estamos buscando soluções. O ideal é que pudesse as famílias brasileiras terem condição de pagar uma multa de 40% aos empregados domésticos. Mas essa realidade, ela encontra dificuldade no seio do orçamento familiar. Então nós temos que encontrar algo em equilíbrio que possa fazer com que o emprego doméstico seja fortalecido, que não haja precarização, que não haja demissão do emprego doméstico e que haja a condição das famílias cumprirem as suas obrigações.